Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Procão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui trazendo para vocês mais uma lenda nova, mais uma exploração. E a história daqui é sinistra, hein, Thaís? Demais, né? Foi nos passados aqui, pessoal, estamos aqui de frente com essa casa. Essa casa aqui está abandonada há algum tempo já, há alguns anos, né, Thaís? E o que foi nos passados, pessoal, é que morava um casal aqui de senhores nessa casa. Eles que construíram essa casa. Eles compraram a propriedade, compraram o sítio, esse sítio, e construíram a casa deles para eles morarem no sítio. Eles queriam sair da cidade e morar no sítio. E eles compraram esse pedaço de terra, construíram a casa deles. Começaram a morar na casa, só que de noite eles não conseguiam dormir. Aparecia uma criança, falaram que era uma menina, né, Thaís? Sim. Aparecia uma menina dentro da casa, começava a arrastar a mesa, arrastar a cadeira, o copo caía no chão. Dizem que a casa era bem atormentada. Eles não sabiam o que tinha acontecido, o porquê que essa criança aparecia. Para eles chamaram até padre, né, Thaís, para fazer oração. Mas mesmo assim, a menina ficava na casa. Sempre aparecia. Nossa, tá cheio de mosquito aqui. Aparecia. Eles foram investigando, descobriram que há muitos e muitos anos atrás, essa parte, esse terreno aqui, era um cemitério. E eles não sabiam, né, Thaís? Eles pegaram e construíram a casa em cima de um cemitério. Eles não sabiam. Porque não tinha os túmulos, né? Não sei como que era. Se já tinham tirado os corpos. Então, eu também não sei, Tiago. O que foi falado foi isso, né? Não passaram muitos detalhes. Porque eles construíram a casa em cima de um cemitério, em cima de um cemitério. Só que eu não sei se há muitos anos atrás. Vai saber se a pessoa, para vender para eles, não tinha desmanchado tudo. Desmanchado. Né? Pode ser, né? Não sei. Então, pessoal, a casa era atormentada por causa disso. Dizem que até hoje, essa criança aparece aqui nessa casa. Então, hoje eu e a Thaís vamos fazer a exploração. Vamos fazer o reconhecimento do local. Mais uma lenda nova. Quem passou essa lenda para a gente foi o Ricardo, né, Thaís? Sim. E hoje a gente vai fazer a exploração aqui. Vamos ver como que é essa casa? Vamos lá. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais a exploração. Pelo jeito, já roubaram as janelas, ó. Sim. Vamos dar uma olhada aqui? Dá para entrar aí? Dá. Tá, puro mato. Dá para entrar certo aqui. Nossa, já é um fogo que não tem essa casa. Cuidado. E pelo jeito, já eram e roubaram as janelas, as coisas, né? Aham. Ah, não bem. Desce essa? Tem umas madeiras aqui. Hã? Tem umas madeiras aqui. Aonde? No chão. Tem duas portas. Duas portas. Ah, não tem forno, hein? Ou tinha e roubaram. Ah, aqui era cozinha, ó. Ah, era cozinha, Thaís. Ó, até onde era tu ali. Escuta. Isso aí. Esse barulho parece. Onde é que foi bicho? Não sei. Ó, acho que roubaram, ó. Da janela. O que é que entra aqui? Entra por aí que eu vou por aqui. Aqui poderia ser o que? Outra coisa. Aqui eu acho que era a sala. Eu acho que roubaram, ó. Tá vendo? Bem quebrado. Arrubaram a porta. Ó, tinha um monte de buraco, ó. Vê? Dão para os buracos, ó. Ah, tinha. Será que era com armário, essas coisas assim? Sei lá, mas na sala. Eu achei que era a sala. Você acha que era a sala? Eu acho. Thiago, essa menina aparece, velho, ainda. Essa que aparece aqui. Já viu que o mundo dela era por aqui, né? Meu Deus, pai. O que que é aí? Aqui é os quartos. As quartos seguiam aqui, velho. Ai, que susto. Achei que era aranha seguiu. Nossa, mas é desse tamanho? Um quarto? Mas acabei a cama aqui, cara. O que que é aqui? Ah, que era a garagem. A garagem. O que que é aquilo aí? Tem outro cômodo ali. Pode ser tanque, né? Tem outro cômodo lá, ó. Será que depois dá para ir lá? Eu acho que dá. Nossa, aí o mato ali crescendo ali, como que tá? Tá estranho, né? Nossa, mano. Olha, tá nascendo tudo por cima do telhado. Tá vendo? Tá, aham. Aqui logo, logo cai, Thiago. Será que não tem cobre aqui, não, Thiago? Será que não tem tumulo? Ah, eu acho que tumulo por aqui não deve ter. Nossa, mas eles não tinham construído. É, então, eu acho que não, né? Quem que vai construir? Deixaram bastante coisa, isso aqui, ó. Ah, que uma banheira. Pelo jeito, quem roubou a janela, roubou também um vaso, né? Sim. E onde que era de lavar a mão? Não tem torneira? Ó, aqui. Aí? Aqui, ó. Mas aí era onde tomar banho, né? Não, aqui era banho. Estranho. Era bem apertado, né? Bem apertado. Nossa, tem muito de perto de uma mão, né? Tem. Aqui, ó. De pertinho. Ó, de perto de um pouco. Que ideia, de ideia. Outro quarto? Que outro quarto? Ó, tem remédio aqui, ó. O que que é isso? O que é isso? Tomada. Aqui, remédio. Ó, tem outros negócios aqui, ó. Nuguete, ó. Ó, roubaram a janela. Ou eles mesmo que arrancou, né? É, ou eles. Que nem eles. Mas eu acredito que roubaram, porque geralmente roubam, né, Tiago? A casa abandona assim. O pessoal vem e rouba as janelas, as coisas aí. Outro quarto? Três quartos. Mas eles moravam sozinhos aqui, né? Morava. Ah, e talvez tinha plano de ter filhos, né? É. Tem uma marca aqui, ó. Galera, vocês têm noção? Essa casa foi construída em cima de um cemitério, cara. Em cima de túmulos. Caraca, né? Que horror, cara. Que horror. Nós já fomos numa fábrica, Thaís. Agora, lembra que nós fomos numa fábrica que era uma borracharia? Tipo um hotel center, que foi quando a gente descobriu. Que foi ali. Nas nossas investigações. Aham. É, né? Caraca, velho. Tem um vidro aqui, ó. Será que a gente consegue ir lá naquele outro cômodo, né? Vamos lá, velho. Lá é por fora, ó. Ó, tem até uma arquinha da caixinha de descarga ali. Não é uma casa muito grande, né? Não, não é uma casa grande, não. Ó, a corredorzinha é bem pequenininha. Aham. Come pra todo lado. Três quartos. Panelão, tá? Tá, não é importante, né? Lista telefônica, ó. É. Nossa, acho que hoje muita gente nem sabe o que é lista telefônica. Será que faz ainda lista telefônica? Eu acho que não. A gente tá muito mal aqui, ó. Será que vai dar pra ir? Olha, já passaram por aqui, amor, ó. Por aqui, ó. Será que tem gente frequentando aqui? É que a história é muito conhecida aqui na região, né? É conhecida aqui, vai cá. Ixi, deve ter cobra aí, hein, Té? Ih, cara, essa cena. Oi. Você é louco, mano. Tem cobra aí, Tiago. Você acha que tem? Eu acho. Tem ainda. Tem aqui. Aqui, olha o quê. Cuidado. Cuidado com cobra, não vai não, não vai não. Deixa eu fumar. Olha, galera, vários vidrinhos de veneno. Tem bastante vidrinho de veneno aqui, Téís. É? Pode ter um tênis. Talvez esse quarto pra guardar a galera. Outro tênis. Ah, você acha que pode ser construído por causa de guardar veneno já, né? Olha, litros de vinho, galera. Isso aqui parece uma parte de uma geladeira. Tinha uma janela aqui, ó. Telhado caindo. Vamos ver se aqui tem alguma coisa aqui embaixo. É, parece que nada. Aqui eu acho que era tipo uma dispensa mesmo, Téís. É. Não sei se eu posso sair daqui agora. O medo é grande de ter cobra aqui, hein? Aqui, ó, eu acho que era tanque, ó. Tá vendo? Ah, pode ser mesmo. Acho que era tanque aí. Cuidado. Mas lá não vai dar pra dar aí, não, pô. Não dá. Não dá. Não, não dá, não. Parece que essas plantas aqui, eu já vi em vaso, cara. Será que é mesmo? Flor? Não parece uma... Não tem uma flor aqui. Tá caindo esse daí, olha lá. Tá, o marco subiu em cima em conta aqui, ó. Tá. Caramba, cara. Oi, gente, dá medo de ter cobra aqui, ó. Mas o neto não tá pisando aqui no chão de cúmulo. Então, oi. E agora, essa menina, cara, que aparece aqui, será que o cúmulo dela era bem aqui na casa? Então, Thiago, não sei. É mistério, né, cara? É um mistério, né? O que que cê acha? Eu não sei. A gente tem que vir investigar. Vim aqui dar uma investigada pra... Pra poder descobrir mais, né? É difícil, hein, à noite, isso daqui vai ser mais difícil. Nossa, galera, aqui vai ser difícil a gente estar vindo à noite. Vamos ver se a gente consegue. A história é sinistra. Queria saber mais sobre... Se realmente é assombrada, né? Se realmente é assombrada. Casa bem pequena. Achei que poderia ser uma casa maior, né, Thaís? Aham. Como falaram que era um casal aposentado, né? Que eles comprou o terreno pra coisa chique. Mas é porque eles fez a casa pequena só pros dois mesmo morar, né? Aham. Imagina, estavam só os dois aqui de noite, cadeira andando. Eles acordam e viram uma menina. Nossa senhora. É? Imagina. Você é louco. E aí, vambora? Vambora. Galera, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar muito like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ajuda a compartilhar o vídeo aí com os amigos do canal crescer cada vez mais. E se você tem alguma lenda aqui no estado do Paraná, manda lá no meu Instagram. Meu Instagram tá aí na descrição. Vai lá e manda pra mim ou pra Thaís. Pra gente estar indo e fazer a investigação, a exploração e a investigação, né, Thaís? Isso mesmo. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti